Vela! Vela! Jogo da Escuta! Valendo! Amor, então hoje pra gente comemorar... Querido, esperar só um pouquinho que eu... Hmm... Tá aqui, ó. O seu e o meu. O seu e o meu! Ai amor, que cara é essa? Ai, não sei... Hmm... Hmm... Clam, clam, clam... Ai, desculpa! Clam, clam, clam... Ai, começou louca! Sabe que... Pelo amor de Deus, né? Ah... Sabe que... Ah... Eu... Eu hoje vou te tirar do sério. Você trouxe a vela? Ah! Nossa, eu não tinha visto a vela até agora! Ah, tá aqui! Ai, louca! Ai, e assim, e é claro que eu vou aproveitar pra... Chá! 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 Que delícia! Vai! Chá! 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 What's 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 what's... What's what's what's! Ot em on em... Ficou perfeito, né? Por que a plateia aplaudiu muito na hora que caiu cera em mim? Porque foi a única coisa que vocês acertaram! Cozinheiro vai ser a profissão do musical improvável que começa agora! Esse cozinheiro que papai arrumou é tão bonito! Acho que... Oi, mocebi! Olha como ele fala! O cozinheiro que papai arrumou é um cozinheiro muito bonito! Ele corta cenoura, ele corta pepino, ele cozinha tudo para mim! Esse cozinheiro é o que eu quero sim! Mas se papai me descobre o que que eu faço... Mais alçafrão, mais meu irmão, quero mais um pouco de manjericão! Quero tudo aqui na minha mão pra eu jogar no panelão! Mestre, monser, 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 deixa que eu servo às pessoas! Olha, querida! Como está, monsuato, Rui? Aaaaaaah! Aqui está, seu preferido! Le petit gâteau! Amorzinho? Amorzinho, você está aqui? Papai! Papai! Ah, filhinha! Oi, papi! Como está você? Eu estou ótima! Ah, que bom... Vou me retirar? Ai, Jax, fica mais um pouco! Ah, não sei... Põe permissão para l'omonser? Já que você estava me servindo um petit gâteau... Filha, você nunca se comportou dessa maneira antes com os cozinheiros! Estou desconfiado, minha filha e o cozinheiro! Eu acho que eles andam se pegando! Preciso de um molheiro, sim! Preciso que alguém ponha um fim! Eu acredito muito que esse cozinheiro é safado! Eu acho que ele tem planos, segundos imediatos de pegar a minha filha lá no fogão! Fica à vontade, hein? Isso só lá... É... Sim, sim... Pode parar com esse francês falso! Francês falso... Pode parar com esse francês falso! Eu descobri tudo sobre você! Você é, na verdade, um cearensezinho! Eu não vou apertar essas notas lá em cima se elas continuarem subindo! Mas como é que o senhor descobriu? Oxi... Eu descobri porque eu achei isso! Ah! Um pé de gerimum! Meu pé... A verdade é... A verdade é que eu não me importo que ele não seja francês! A verdade é que eu não me importo se você vai me desertar! Eu só me importo! Eu só me importo é com o amor! Não importa a origem não, senhor! Não importa, não importa, não importa! Se ele é do Ceará, ou se é um François! Não importa, não, senhor! E o que me importa é o amor! É o amor! Então vai, minha filha! É o amor! Seja feliz! Seja feliz! Seja feliz! Não importa que você esteja pegada de gosto do meio e no nariz! Seja feliz! Seja feliz! Seja feliz! Veja! Seja feliz! Seja feliz! Vai, minha filha! Pode parar com estas lágrimas de chafari Eu não recebo depressa para trabalhar correndo, OK? É o jogo do Troca que começa agora! Vá! Ô, ô, ô! Eu tô chamando você aqui pra vir na minha mesa, você pode vir aqui no meu escritório, por favor? Só faltava um... Só faltava o quê? Não, vem cá! É justamente sobre isso que eu quero falar! Troca! Troca! É justamente sobre isso que eu quero falar! Eu tenho dois relatórios pra entregar, que eu pedi pra você até amanhã... Eu pedi três relatórios pra você entregar hoje... Mais! Cadê a merda do relatório que era pra ontem? Com o senhor é tudo urgente! Eu não recebo depressa para trabalhar correndo! Escuta aqui, eu te pago pra você trabalhar... Troca! Olha aqui, minha mãe te paga pra você me obedecer! Troca! Ó, eu não te pago, mas a gente tinha feito um acordo de trabalhar de graça... Ó, se eu tô dormindo com você... Eu preciso receber algo em troca! Ou se não, eu espalho pra todo mundo aqui do escritório! Ficou sabendo? Quer saber? O chefe tá dormindo com o funcionário! Não acredito! Aliás, ninguém sabe! Hahaha! Olha, tem umas fotos deles aqui no Facebook! Mais! Olha, tem um álbum deles aqui no Facebook! Mais! Nossa, tem um canal no YouTube com vários vídeos deles! Nossa, tem um site tipo o chefefuncionario.com.br com o dossiê completo! Nossa, vou compartilhar! Share, 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 cutuca, share, share... Acabei de receber no WhatsApp! Por que você fez isso? Você já foi mais carinhoso! Eu te dou uns tapinhos porque você pede! Olha, saiu no ego! Patrão gosta de apanhar! Não! No Baixo Leblon! No Baixo Leblon! E eu acho que pra mim já deu! Sim, você já deu! Olha, saiu no ego! Quem dá é o funcionário! No Baixo Leblon! Eu chamei todos vocês aqui pra justamente essa questão dos boatos... Boatos, chefe? Eu não quero saber de nada! Eu não quero saber de nada! Troca! Boatos! Troca! Troca! A gente tá ligado! No meu WhatsApp é só isso de Inter! A gente criou um grupo só pra trocar informações de vocês! Nossa, e o grupo não para! 350 mensagens por hora! Não tem mais bateria! Eu desabilitei as notificações, senão não dá pra trabalhar! Não dá mais! Não dá mais! Nossa, vídeo... Vem que vem! Um atrás do outro... Tá bom, tá bom, obrigado! Queria saber a opinião de vocês! Eu acho vocês um casal muito fofo! Eu acho horrível! Mais! Eu acho vocês um casal muito fofo! Eu acho nojento! Mais! Ai... 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 Vocês são lindos, lindos, lindos... Que Jesus salve essa doença que você tem! Porque é um musical... Improvável... Valendo! É, é, é... Você tá com problema? É meu irmão! Parece que você tem uma carta de demissão! Como é que você vai explicar que vai ficar uma cara aí sem trabalhar? Fui demitido! Fui demitido! Fui demitido! Fui demitido! Fui demitido! É tô fudido! Fui demitido! É tô demitido! Fui 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 demitido! A música já acabou! Gilberto, ele descobriu... Tava aqui agora mesmo! Oh, meu Deus! Ele tava me seguindo mesmo! Então acho que ele viu! Daqui a pouco ele vai tá aqui! Tá ali, tá ali! Pra que uma confeitaria? Ele sabe de tudo, Gilberto! Tinha, quer mais alguma coisa ou...? Eu quero falar com o seu confeiteiro. Tá bom. Eu acho que vou ficar inútil até o final da cena, então eu queria só mandar um obrigado por ter me colocado na cena. Eu fiquei feliz de saber que eu vou ser garçom. Seu nome, querido? Tá, não importa! Eu tive uma ideia, amor! Por favor, coloque veneno no bolo! Sim... É, eu ouvi uma informação, agora eu sou importante nessa história! Você pode ficar com... Calma! 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 Ele tá calmo, ele só tá indo embora! 10%, 20%, 30% e um dolinho! Não, ele tá certo! A gente não deve matar o seu marido, a gente deve falar a verdade! De quem ri? Eu vim falar a verdade antes que esse cara tenha alguma importância aqui! Ah, deixa eu tentar! Não, eu sei! Não, eu sei! Ei! Ele falou lá na outra cena! Eu ia botar a velhina no bolo! Mas eu não vou te matar! Eu falei tudo o que você sabia! Viu o que você fez? O quê? A cena eu tô muito mais divertida com o cara! Com o figurante? Com o figurante? E aí pessoal, beleza? Só lembrando vocês de se inscreverem aqui no canal! Deixar o seu like! Compartilhar o vídeo com os amigos! E eu queria pedir também sugestões pra vocês! Mandem sugestões de vídeo! Seja aqui no comentário do YouTube! Por e-mail! Ou nas redes sociais do 325! Mandem! Porque vai ajudar bastante! Beleza? Bom, era isso! Até o próximo vídeo!